Eu, Leandro, te tomo geise como minha legítima esposa, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, a tua família é a minha família, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu. E serei sepultado. Faça-me o Senhor. O que bem lhe aprover. Se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. Amém. 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 Amém.